Olá, tudo bem? Como vocês estão? Gente, eu venho com esse vídeo aqui muito feliz, viu? Vocês viram aí? Semana especial Dia das Mães. Eu fui convidada pela minha amiga Renata Ferreira para que a gente faça vídeos, nós vamos fazer, tá? Segunda, sexta, até sexta-feira vocês vão ver várias ideias que eu e ela vamos fazer para vocês no Dia das Mães. Isso mesmo, gente! Assistiu o meu vídeo? Corre na descrição, ó, porque o canal da Renatinha vai estar lá e ela vai estar com uma ideia para vocês e vocês me acompanhem e acompanhem ela também essa semana, tá? Então, hoje, até sexta-feira, a gente vai estar aqui com várias ideias, muita coisa bacana para vocês e eu espero que vocês nos acompanhem. Galera, eu venho com mais uma ideia para vocês aí, né? Com garrafa pet, porque eu adoro reaproveitar as garrafas pet, né? Então, ó, eu cortei a parte do meio da garrafa pet, né? Limpei a parte da colinha com acetona e aí eu dobrei para fazer esse quadrado aqui e aí eu vou colocar aqui em cima, eu coloquei, né? Não vou colocar, não, porque eu já coloquei aqui em cima e aí eu faço os quatro pontinhos, tá? E aí eu formei esse quadrado aqui e para cá, ó, eu coloquei para cá seis centímetros, seis centímetros, seis centímetros e seis centímetros, tá? E eu estou usando papel cartão, ó. Peguei esse pedacinho de EVA, tá? Vou fazer um lacinho aqui também de EVA, vocês já vão entender o que eu vou fazer, certo? Então, vamos lá. Ó, tá vendo, ó? Aí o que eu faço, gente? Eu corto, tá vendo, aqui? E eu cortei aqui também. Aí eu já vinco, ó, pra eu dedobrar essa parte aqui da minha caixinha. Ó, tá vendo? Eu dobro tudo no meio dessas partes aqui, ó. Gente, as minhas caixinhas são muito parecidas, né? Porque eu acabo montando muito parecidas, mas, às vezes, formato, alguma coisinha que é diferente. E agora eu vou encaixar essa parte aqui e essa parte aqui aqui dentro, certo? Pra fazer a parte de baixo dessa caixinha que eu tô montando. Ó, tá vendo? Ó como que fica. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Fica assim, ó. Você pode passar uma colinha se quiser, eu não coloco cola não, mas se quiser colocar, pode colocar cola quente, cola bastão, tá? Ó, eu encaixei a parte da garrafa aqui, tá vendo? Se você quiser colocar um pontinho de cola aqui, aqui, assim, pode colocar, mas tá firme, tá vendo? Então, eu acho que não vai precisar. De vez em quando eu coloco, né, se eu for colocar uma coisa muito pesada aqui dentro, né? Aí eu coloco um pouquinho de cola, mas nesse caso aqui, tá vendo? Tá bem firme. Então, eu fiz assim, agora eu vou fazer o acabamento. Ó, gente, tá vendo? Eu passei uma tira aqui em volta, tá? De EVA, com cola instantânea, tá? Porque se você colocar cola quente, ela não cola, gente. Não cola porque ela fica descolando aqui do... Do plástico aqui, né, da garrafa. Então, eu coloquei cola instantânea em volta, um pouquinho só, tá? E aqui, eu fiz esse lacinho de EVA e colei com cola quente. Então, ó, tá vendo? Ó, é um vasinho. Vocês podem colocar bombom aqui dentro. Dá pra montar várias coisinhas aqui, tá? Nessa embalagem. Eu acho que ficou bonitinha e você vai aproveitar a garrafa pet, tá vendo? Eu adoro esse tipo de coisa, gente. Até pra fazer um enfeite de mesa, de decoração, ficar bonitinho. E eu tenho certeza que a mamãe que recebeu vai gostar. Até colocar um vasinho de flor pequenininho aqui, ó. Fala sério, que charminho que vai. Não é o vasinho de flor. Ó, no meu aqui, gente, eu coloquei, tá vendo? Um saquinho de amanteigado. Tá? Você pode colocar até um saquinho de chá aqui junto. Certo? Ou até colocar, ao invés de colocar o saquinho de amanteigado tão grande, coloca os amanteigados um pouquinho menor. Tá no saquinho menor. Pode colocar uns saquinhos de chá. E aí você coloca um celofane maior aqui e amarra. Aí pode colocar outras coisinhas aqui dentro junto. Pra montar tipo um kitzinho de café. Né? Cafézinho assim, com chazinho, kitzinho chá. Fica bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fica bonitinho.